Pessoal, estou aqui no Museu da Honda com esses dois caras aqui, estou com o Alfredão, Fernando, e aqui a gente está num paraíso, então o Alfredo vai me explicar tudo aqui, vou mostrar para vocês esse paraíso aqui, essa loucura para quem gosta de moto, ainda mais moto da Honda. Vai lá Alfredão. Nesse canto aqui, é claro que a prioridade desse museu que são modelos nacionais feitos em Manaus, mas a gente tem um cantinho aqui, que é um cantinho especial, porque essa Repsol aqui, que é uma Fireblade, ela foi assinada, autografada pelo Mark Marques, quando ele esteve aqui no Brasil, esse ano, você lembrou lá no Porto, em 2015, esse modelo especial, que eram 93 unidades dessa CVF Fireblade. Ela veio numerada, inclusive lá na balança tem uma numeração, e é uma moto especial, é uma moto para colecionador, e do lado dela tem uma Fireblade um pouco mais nova, uma Fireblade SP, 2018, que foi usada pelo Eric Granado no Campeonato Brasileiro Superbike, foi a moto vencedora do Campeonato Brasileiro Superbike, o quarto título dele seguido na temporada. Fernandão é piloto também, o Eric, ele tem o recorde de Interlagos com essa moto, recorde de Curitiba, recorde de Londrina, ele quebrou todos os recordes, todas as pistas com essa CVF. Exatamente essa, né? Essa, né? Linda, linda, linda. Gente, o cara que é entusiasta, vocês colecionadores, isso aqui é loucura, tá? As motos impecáveis, e aqui é a quilometragem que tem no evento e ficou exatamente do jeito que tá, né? Saiu do evento e veio pra cá. Saiu do evento e veio pra cá, saiu do último título e... Caramba, legal. Legal. Olha lá, Alfredão. Bom, aqui nós vamos começar. Esse aqui é o nosso pioneiro, né? É o clássico, né? É, essa aqui era a nossa CG1976. É a bolinha, galera. É a bolinha, CG1251976, câmbio de quatro marchas, motor quatro tempos, essas eram as grandes inovações na época do lançamento dessa moto. E desde o seu lançamento, em novembro de 1976 até hoje, é o veículo mais vendido da América do Sul. Cara, que incrível. Isso aqui é o clássico, gente, clássico, clássico. Hoje, quem... Hoje é uma moto dessa, tá uma pequena fortuna, tá? Existem motos pra colecionadores, tá uma pequena fortuna uma moto dessa. E essa tá em estado de zero, né? Zero mesmo, gente. Sim. Essa daqui, ela... A gente tem uma outra que é zero mesmo. Zero, zero mesmo, né? Essa foi restaurada, teve um trabalho de restauração dela, né? Mas a gente tem também uma backup, que é uma totalmente original. Zero, zero quilômetros. Caramba! Ó, é aqui, essa linha aqui do tempo... É evolução mesmo, né? É evolução. Então, já no modelo 78, ela ganhou algumas alterações, como por exemplo, a suspensão. A suspensão da 7,6 era uma suspensão de mola, né? Não era uma suspensão hidráulica. Quem vê, fala assim, pô, era uma suspensão invertida? Não, isso aqui é uma capa, tá? Embaixo dessa capa tem a mola. Mola seca mesmo. Exato. É uma suspensão de mola. Já na 78, ela passou a ter a suspensão que a gente chama de seriane, ou, mas também conhecida como telescópica. Aí sim, mola em sistema hidráulico, né? De amortecimento. A carburação passou a ser carburação ECO. Então, tem aquela capinha do ECO. Mas, basicamente, foram poucas mudanças. Porém, nesse mesmo ano 78, a família 125 cresceu. Veio uma irmã um pouco mais luxuosa, que é a ML. Então, a ML 125, ela trazia alguns diferenciais em relação a CG. Como, por exemplo, a primeira moto no Brasil a ser fabricada pela Honda com freio a disco. Freio a disco sólido, né? Isso. Disco sólido e não era hidráulico, tá? Você pode ver aqui. É a cabo. Cabo. Caramba, velho. É a cabo. Caramba. Legal. Logo na sequência, nós lançamos, digamos, que é a 125 mais esportiva entre elas, que é a Turuna. Muita gente já teve essa moto. Muitos inscritos me falam da Turuna. Tenho certeza que você que está assistindo aí está matando saudade, hein? E ela tinha um diferencial no motor. Então, ela tinha realmente um motor mais bravo, um motor mais preparado. Enquanto a CG e a ML usavam o motor OHV de varetas, já a Turuna já usava o comando no cabeçote. Motor OHC. Então, até que a potência que era na CG e na ML de 12,5 cv, aqui na Turuna, você pode até ver aqui, potência de 14 cv. Então, aqui já é o OHC, né? O OHC. A transmissão do movimento do virabrequim para o comando por corrente. Que ano aqui? Começa aqui? 79. Aí foi o trio. A família 125. Evolução rápida, né? Tipo, 7 da primeira, que é 7? 7,6. De 7,6 a 7,9. Então, foi uma evolução bem rápida mesmo, né? Foi o início do surgimento do line-up Honda brasileiro, produzido em Manaus. Começou em 77. E já trazendo motos quatro tempos aqui para o Brasil, né? Sim, quatro tempos. Fazendo já essa evolução com motos quatro tempos. Nós só trouxemos motos dois tempos para a competição off-road. E gera um diferencial na época, né? Isso. Então, as motos que a gente vendia, que a gente vende até hoje, sempre quatro tempos. Essa aqui foi uma pioneira também. Essa aqui foi um marco no mundo. Porque foi a primeira motocicleta movida a álcool no mundo. Não é assim, gente? 81. E aí, quando começa o pró-álcool, né? Toda aquela revolução do álcool. E além de ser a primeira motocicleta movida a álcool, ela também já vem com um câmbio de cinco marchas. Até então, ela tinha um câmbio de quatro marchas. As CGs, né? A ML Turuna já com cinco. Mas essa foi a primeira CG de cinco marchas. E ela ganhou potência com o álcool? Não. Naquela época, como aqui era um álcool carburado, era só álcool. Não era flex. Ela inclusive tem, debaixo do assento, um tanquinho de gasolina. Pra partir da... Pra partir da frio. Você coloca lá, ela tem... Cabe 400 ml, quase meio litro, né? De gasolina. E no próprio afogador, você tem uma espécie de uma bombinha. Você manualmente injetava a gasolina. Caramba! Pra bater no pedal e ela pegar no frio. Legal. 8.3... 8.3, ela já começou a mudar de formas, né? De bolinha, ela já começou a ter um tanque mais quadrado. O farol ainda permaneceu redondo, né? Mas, ó... O painel, que era redondo, tem umas formas mais quadradas, né? O próprio tanque também. Aí vem uma curiosidade, Alfredo. Ela se inspirou na CB400? Ou foi o inverso? Assim, ela... Normalmente as motos menores têm como inspiração os modelos de maior cilindrado, né? Então... Tem que ver com os piscas aqui também passando. É, quadradona, né? Menos o farol, tá, gente? Só o farol. Mas depois, em 84, já... Tudo ficou quadrado, viu? Bem legal. Como, por exemplo, essa aqui, a última edição da Turuna, que era... Aí é fora da casinha, né? Completamente com... Com carenagem. Essa carenagem aí, bem diferente, então, não. Mas é uma Turuna aqui, né? É uma Turuna. A Turuna sempre tinha a pegada esportiva, né? Isso, o motor OHC, né? Não era um motor 40. Mas aí o design da linha toda já começou a ganhar esses formatos quadrados, né? Isso começou no final dos anos 80 e avançou pelos anos 90. Sim, sim. Essa aqui é uma Today, então, foi a primeira vez que a CG ganhou um nickname, né? Porque ela até então era só CG 125. Então, aqui ela passou a ser CG 125 Today. E sempre 125, né? Vocês ainda não avançaram para 150? Não, não. Só... Só nos anos 2000 que a gente saiu do 125. Essa aqui, 89, foi a primeira motocicleta utilitária do Brasil. E aí vocês começaram a revolucionar com os motofreds, né? Vocês começaram a revolucionar, cara. Foi quando a motocicleta começou a... Deixou de ser um instrumento de lazer. É. E virou, começou a se transformar num instrumento de trabalho. Aí começa a realmente movimentar as metrópoles, gerar emprego. Já gerava, mas aqui é focado, né? Aqui já é realmente uma moto focada e que realmente muda a chave, né? E ela já vinha preparada lá para receber o baú, né? Para fazer o mesmo trabalho. Por isso que eu ganhei o nome de cargo. Essa aqui também é outra icônica. Foi a primeira Titã. Primeira Titã, tá, galera? Aqui, ó. 1994. 1994. Só que aqui a coisa começou a dar uma... Inverter. Ela começou com forma bolinha. Começou a ficar quadrada. Até ficar totalmente, digamos, com formas totalmente quadradas. Farol, painel, tanque. Aqui na Titã, ela começou a voltar para as formas arredondadas. Por exemplo, o tanque. Então o tanque... É, voltou realmente. Permaneceu farol, pisca, painel, mas o tanque já voltou a ganhar formas arredondadas. E aqui, cara? Porque aqui vocês fazem um troço retrô? Vocês voltam no tempo? Esse aqui é um caso interessante. Porque essa moto não foi feita no mercado brasileiro. Ela foi fabricada aqui no Brasil. Eu achei linda. Ela foi feita para o mercado europeu. Cara, eu achei linda. Por que ela é diferente? Porque a legislação europeia, que é a EC40, a de iluminação, perde uma certa distância entre o sinal que é emitido pelo farol e o sinal que é emitido pelo pisca. Então, para atender as normas europeias, ela é uma CG Titã. Só que ela foi toda adaptada nessa parte de iluminação. Capa na corrente, olha gente ali. Isso, capa na corrente, a iluminação traseira também. Cara, que linda, 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 linda. Ela foi adaptada para o mercado europeu. É porque eu gosto muito de moto com farol redondo, com pisca redonda. Eu me amarro. E ela está toda redonda, né? Então, mas voltou, né? É, voltou. E essa moto, ela vendeu na França, Portugal e Inglaterra. Legal, legal. E 95, viu? Produzida em Manaus, 95. Legal. Que era uma CG exportação. E essa aqui é das Arábias, né? Não, essa aqui é uma graça, né? Que nós fizemos, né? No começo dos anos 2000, ela voltou a ser totalmente redonda, né? Painel, só os piscas que não. Mas o farol, o tanque, ela voltou a ter o formato bolinha, digamos assim. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui para o Dan. Aqui é uma graça, por quê? Foi uma graça que nós fizemos porque essa moto é única. Dourada, gente. É toda dourada. Digamos, essa moto foi niquelada. Eles botaram paralama, tanque, laterais, tudo num tanque de níquel. É o mesmo tanque que usam para fazer as rotas. Só que depois do níquel vai o cromo, né? E aí ela... Então ela está sem pintura. Não é pintura. Ela foi niquelada. Cara, não tem pintura, então. É, ela é niquelada. E foi só uma moto para exposição. Foi. Foi uma moto para comemorar. Essa comemoração de 5 milhões de motos produzidas no Brasil. Esse é um marco de 5 milhões de motos produzidas no Brasil e Manaus. E é uma Titã. E é uma Titã. Tá. A diferença... Gente, a diferença da Titã é que ela tem alguns itens como freio a disco na dianteira, né? A diferença da Titã para as outras. É que a partir do começo de 2000, né? Por exemplo, da Corrinha... Aí vocês começam a fazer variações. Isso. Começam a chegar as variações. Como, por exemplo, essa aqui que está aqui do lado. Essa é uma moto de série. É 2001. Então, ela passou a vir com duas versões. A versão ES e a versão KS. KS era o kickstarter. Kickstart. É a partida só no pedal. E o ES já com a partida elétrica. Então... Depois, mas para frente veio o ESD. E aí tinha o disco também na frente da... Você sabe que essa aqui tem moto rodando até hoje. Dessa aqui. E o cara está trabalhando com essa... Motoboy. Motoboy. Os caras estão trabalhando com a 2001. Essa é 2001, né? Isso. Esse motor é muito resistente. É um motor de vareta, né? Claro, hoje ele não seria de jeito nenhum admitido por causa de emissões. Sim. E a própria performance dele, né? O sistema de escapamento, o catalisador, que hoje é exigido para atender as legislações, não aceitariam mais um motor desse. Mas na época, não existia ainda a norma de emissão. É um tanque de guerra, cara. Esse motor é indestrutivo. É indestrutivo. É mesmo. Mas o conceito é um motor do Fusca, né? O OHV. Motor de vareta. Tem até hoje gente usando essa moto, galera. Isso aqui é um tanque de guerra. Não quebra. E se no interior você vê até das bolinhas rodando. Sim, sim. Tanto que é uma pequena fortuna hoje. Tem colecionador que está vendendo e ela está flutuando no mercado. E diga uma bolinha aí, bem cuidada, chega a 20 ou passa de 20 mil. Aqui andando um pouquinho mais... Primeiro motor 150, que veio em 2004. Que iniciou também um outro clássico, que é o motor 150. Uma das motos, das melhores construções que vocês fizeram. Vocês evoluíram demais com esse motor 150. Esse motor é totalmente novo. É, isso aqui é também indestrutível. É um motor muito, muito bom. E aí vocês conseguiram manter, continuar mantendo o clássico que é a CG, né? Esse nome forte que vocês têm. É o que paga o meu salário. Essa daqui foi a primeira CG tunada de fábrica. Ela tem poenel parecido com o da Twister, né? É, com contra-giro, né? Porque até então a CG não tinha o contra-giro. Na verdade hoje só tem contra-giro na Titan, né? Mas até então não tinha o contra-giro. As primeiras CGs tinham, né? Aquelas bolinhas, né? Mas aqui nós estamos falando de uma moto com um sistema de carburação especial. Envenenada de fábrica. Um abafador, uma ponteira esportiva. Rodas de liga leve. E é claro, um motor mais taxado que gerava aqui, ó. Dá uma olhada. 15,3 cavalos. Que até hoje vocês não conseguem botar, né? Esses 15, né? Aqui já foi o tempo, né? Só na 160 a gente conseguiu. Mas nessa 150... Caramba, legal. Bastante performance. Aqui vocês começam a brincar com as cores. Aqui, a partir daqui, né? Mas é, 2006 vocês já começam a brincar com essa cor aqui que é linda. Vocês já começam a brincar com cores e vocês voltam... Na realidade já voltaram desde os anos 2000 a formas redondas, né? Farol redondo. Mas qual o diferencial dessa? Essa aqui foi uma comemorativa de série especial de 35 anos de CG. No Brasil. Linda, linda, linda. Então, é uma 2006. A primeira 76, né? Foi há 30 anos, na verdade, né? 30 anos a gente fez essa edição comemorativa. Lá na Rabeta tem um emblema, uma bolacha lá, que crava a edição comemorativa. Também moto de colecionadores. Aqui é a cara de gato, que o povo chama, né? Cara de gato. É, aqui é para mostrar modernidade, né? Porque foi a primeira moto com injeção eletrônica no Brasil. E logo na sequência, a primeira Flex. Então, a Honda trouxe a primeira Auto, lá nos anos 80. E aqui, 2009, 2010, primeira com injeção e primeira Flex. E a primeira revolução do mercado é que vocês estão colhendo frutos agora. Trabalhando com motores Flex. Isso aí é o futuro. A gente sabe que, muito em breve, nós vamos precisar muito desses motores. Cada vez mais de motor Flex. Sustentabilidade. Vocês estão exportando também essa tecnologia, né? É, tem alguns países, asiáticos principalmente, ainda estão bastante interessados na nossa tecnologia Flex. A gente sabe que a gente vai exportar para eles também, mas aí vamos guardar mais um pouquinho. Aí ela veio evoluindo, né? A carinagem ficou um pouco mais... Porque ela realmente era uma carinagem grande, né? Com os piscos integrados aí no carinagem de farol. Ainda digo que eu lembro dessa época, Alfredo. Desculpa te interromper. Eu lembro que a galera pegava aquele farol de Falcon e adaptava. Eu lembro disso. Então, eu acho que vocês entenderam o apelo público na época que a galera pegava... Muito o bloco ótico da Falcon e adaptava. E vocês pegaram isso e adaptaram. Adaptaram não. Vocês fizeram o modelo exatamente com apelo público, né? É, que era tanto integrado na dianteira, como se bem mencionou, da Falcon. Falcon veio antes, né? Veio em 99 da Falcon. E a traseira também tinha os piscos embutidos. Eu já fiz isso na Twister, cara. Eu ia fazer isso na... Eu comprei, mas não cheguei a fazer. Mas eu comprei um bloco ótico exatamente para fazer essa adaptação, cara. A primeira que veio com eles embutidos na categoria Street foi a CBX 150 Aero. Nós temos ela aqui. Então, esse conceito começou também a valer para a CG 2010. Em 2012, ela teve aí um retrabalho, né? De cardenagem. Ficou um design um pouco mais compacto. É, ficou. E a cor também ficou linda. Vocês mudaram alguma coisa também nas cores, né? Fizeram já um trabalho aqui com fosco, preto fosco. Isso aqui começou a brincar com as cores a partir de 2014. Essa aqui, por exemplo, foi comemorativa... É... A Copa, né? A Copa do Mundo, aqui no Brasil. Uhum. Essa aqui é um clássico, né? Que eles chamam de Capitão América, né? Alguns chamam de Capitão América, né? Isso. Essa daqui é 2016. Quando a CG completou 40 anos em Brasil. E ela ganhou o motor 160. Já a partir de 2016, já a mudança do Promote 3 para o Promote 4, né? Isso. Ela foi em 2003 primeiro, depois em 2009, depois em 2014. Aqui, o 3, né? Depois o 16 para o 4. E agora que nós estamos entrando no 5. Uhum. E aqui uma 2019, que era uma versão comemorativa de 25 anos de Titã. Então, essa daqui são 25 anos de Titã no Brasil. E aqui tem toda a evolução, galera. Toda a evolução da CG. E nós estamos nessa geração aqui. Tá nessa aqui agora. Nessa geração aqui. Tá. Desde 2019. Bom, agora você quer ir para onde? Para cá, para a brincadeira? Qual brincadeira que você quer fazer agora? Vamos, vamos para a terra. Essa aqui não é nacional, tá? Essa aqui é um monstro, galera. Olha isso aqui. Isso aqui. Olha essa bandeja aqui. Isso aqui é uma joia, sabe? Cara. Isso aqui é um protótipo feito pela HR-C para correr o Rally Paris Dakar. Cara. E o piloto que usou essa moto aqui foi o Felipe Zanol. Putz. É uma autêntica, legítima HR-C. Deixa eu mostrar aqui para vocês os detalhes, porque isso aqui é muita loucura, gente. Muita loucura. Olha isso aqui. É uma moto protótipo. Não é uma moto feita em série. É uma moto construída para o Rally do Dakar. Ela chama CRF 450 Rally. Olha que coisa linda, gente. Vamos ver esse banco? É uma tábua. Olha, tem um curvinhozinho aqui. Gente, tanque aqui atrás. Que loucura. Tinha tanque extra justamente para você ter a grande autonomia. Muito legal. Bórias partes. Tanque em plástico, né? Plástico, tanque. Para leveza. Olha isso aqui, gente. Um motor que é um verdadeiro canhão. É. 450, né? 450. Loucura, loucura. Aqui já voltamos para o Brasil, né? Essa edição foi uma edição comemorativa. Justamente em função do desenvolvimento das protótipos Rally, a gente lançou uma versão especial XE300 Rally. É 2014. Que tem até hoje, né? Vocês trabalham o Rally até hoje, né? Sim, sim. O Rally agora e o Adventure também. CRF 250 F. Essa aqui é uma 230. 230, tá. Isso, foi a primeira que nós fabricamos, né? Primeiro começamos com 230 e depois agora recentemente, em 2018, nós passamos para 250. Também é uma moto com boa aceitação aqui no Brasil para a galera que faz cross, né? Ela começou a ser produzida no Brasil para ser exportada para os Estados Unidos. Tanto é que era uma família, tinha CRF 150, CRF 230. Que a gente exportava aos Estados Unidos e começamos a vender as 230 aqui no Brasil. Depois as 150, mas depois a gente trocou as duas pela 250. Aqui agora é o pequeno demônio. É, a gente estava conversando. Pequeno demônio. Gente, essa moto aqui, ela não é de Deus. O cabra que roda nessa moto, ele enlouquece. É uma CRF 250L. Você sabe que tem um monte de gente pedindo, por favor, traz essa moto para o Brasil. Traz essa moto para o Brasil. Motor arrefecido ali. Gente, loucura, velho, isso aqui. E é o motor derivado do 250, né? Que a gente conhece, conheceu. Ele tem algumas diferenças, por exemplo, ele tem um duplo comando de válvulas no cabeçote. Ele é mais semelhante à antiga Twister e Tornado. Entendi. Então ele foi uma evolução direta deles, mas só colocando esse duplo. Um enfecimento, um líquido. Isso aqui é um show, tá, gente? Essa moto aqui, eu já tive a oportunidade de testar essa moto. Isso aqui é uma loucura. Loucura mesmo. E ela era emplacada. Tinha pisca, retrovisura. A gente deu um pouco de azar, porque foi uma família que nos trouxeram. Teve pouca moto aqui, né? Poucas, poucas. Essa aqui é uma das poucas exemplares que ainda tem inteiro aqui no Brasil. Porque muita gente pegou para colocar no mato. É, para botar no mato mesmo. Para apavodar mesmo. É, no mato. Tirava tudo e botava no mato mesmo. E a gente tinha a CBR 250R e essa daqui, que é a CRF 250L. E lembrando que esse L é de licenciável, né? Licenciável, isso. Que é uma moto. Você olha para ela, é a CRF, off-road, mas com os equipamentos que você poder andar. Um pneu não tão off assim, né? Um pneu misto, mas com os piscas para atender a legislação e você poder emplacar ela. O azar que a gente deu foi porque quando a gente começou a trazer a CBR, não tinha IPI preportado de 250 cilindrados. E justamente quando a gente começou a trazer a CRF, entrou o IPI para as 250. Aí o preço dela ficou maior que o preço do nosso CBR. Ficou inviável, né? Ficou inviável, continua trazendo. Ela vinha na Tailândia. Isso aqui, essa moto aqui é um clássico até hoje. Tem gente que tem, que viaja. É uma moto que ainda tem muito mercado. Muito mercado mesmo. Muita gente ainda rodando, fazendo viagem longa com a Transalp. Transalp. Classicão, hein? Motor V2 750. Uma suspensão bem robusta. Sistema de freio, agora, com um combinado. É, um ABS combinado, né? Vocês trouxeram essa inovação, né? Na época que poucas motos tinham ABS. Vocês trouxeram o ABS combinado, né? Então, é uma moto que fez muito sucesso na Europa. Sim. Até posso te dizer que demorou para a gente trazer. Mas quase vocês perderam o timing, né, cara? De trazer antes para cá. Mas vocês venderam bem aqui. Vendeu, vendeu bem, sim. É, ela que abriu as portas aí. Depois veio a varadeira. Sim, sim. Também. Mas tem muita moto dessa rodando ainda, cara? Tem. Tem muito estradeiro. E em estado excelente, tá? Muita gente, inclusive, me pergunta sobre a Transalp. Eu recomendo. E você acha bastante peça dela? Sim, sim. Tem muita peça. Eu recomendo essa moto até hoje, cara. Claro. Tem que ver a questão da conservação, tá, gente? Mas essa aqui é uma moto que... Ela foi feita para não quebrar. E uma das características da Transalp, que vem até hoje na Africa Twin, é a... Ela não tem muita eletrônica para a época, mas ela tem a confiabilidade. Sim. É um trator também, né? Um motor... Esse motor não é o mesmo motor da Shadow, mas ele usava uma configuração semelhante à Shadow 750. É um motor em V, bicilindro, com três válvulas em cada cilindro. Então, duas válvulas de admissão, uma válvula de escape e um motor extremamente irresistente. Essa moto, ela fez a cabeça de muita gente, inclusive a minha, na sua época. NX4 Falcon, eu tive uma. Cara, era muito cara, velho. Que moto. Fez sonho. Para muita gente da minha época, eu não tinha condição de ter essa moto, mas a gente pegava pelo menos o bloco ótico e colocava nas motos menores. Mas isso aqui até hoje também roda o Brasilzão. Eu tinha um ano de Honda quando eu entrei lá, vendi a moto que eu tinha. Eu tinha na época uma CB500, né? Que eu tinha pego em consórcio. E aí eu vendi para pegar essa moto que eu fiquei alucinado também quando eu vi essa pintura perolizada. Isso era sonho de consumo de todo mundo. O painelzão, cara, dela com... Aquele painelzão, porque não dá para mostrar aqui, gente, com toda... Sem esbarrar, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse aqui era um painel que a galera pirava no início dos anos 2000, tá? Porque essa é 99? Isso. Isso aqui no início dos anos 2000 era loucura. Todo mundo queria ter uma moto dessa. Era uma moto para poucos. E ela veio para substituir também um outro ícone, que é a Saara, né? É, a gente vai mostrar já já. Mas até hoje, gente, vocês me perguntam, eu sei que é uma moto extremamente durável. Essa moto aqui, ela tem seus problemas crônicos, mas é uma moto que você, que aguenta... É um trator, aguenta cacete mesmo. Ela tem, ela veio como uma derivação da Saara até a mecânica, né? Motor é RFVC, só que é como maior cilindrada em relação à Saara. Eu mesmo, com a minha, eu cheguei, saí aqui de São Paulo, uma tacada só a 700 quilômetros, fui parar lá em Santa Catarina. Tem muita gente rodando com essa moto ainda, a carburada, tá? Até hoje. Não estou falando da injetada que vocês relançaram, não estou falando da carburada. A carburada. Até hoje tem gente rodando com essa moto. Carburada, tem fogador aqui no carro. Aham, é, 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 isso mesmo. E aqui o clássico, né? Sim. Clássico, até hoje tem gente chorando. Tem, você vê nas viúvas ainda. Tem as viúvinhas. Porque essa moto merece ter viúva, tá, gente? Porque essa moto aqui, até hoje vocês reclamam, pô, vende lá no Uruguai, por que que a gente não tem? E é o tornadão, gente. E o que vende lá fora, na Argentina, é feito lá em Manaus. Só que lá não tem Promote. É, não tem, galera. Não tem missões, então... Aqui tem restrição, não dá. Não dá pra trazer essa moto. Restrições. Isso aqui, até hoje, isso é um case, né? Porque essa moto, até hoje, tem moto rodando, na roça. A galera usa muito na roça, no interiorzão. E essa moto tem uma inovação bastante interessante, pra ser viável, pra qualquer um fazer trilha. Mesmo quem tem estatuda menor. Você tá vendo essa marquinha aqui, ó? Que é um... Dá pra baixar, né? É o Double High Suss. Então, você consegue baixar as mesas, até essa posição aqui. E consegue mudar também a fixação traseira do amortecedor. Você baixa a suspensão e a dianteira e a traseira. Era ajustável, né? Era ajustável. Classicão, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que vai descer uma lágrima aí. É sério, velho? Brincadeira, não. Vai descer lágrima, porque o que tem de gente que é louca... Inclusive, tem um pessoal que tá especulando que vocês vão voltar com a Tornado, tá? Com esse nome Tornado. Opa! É, tem nomes aí que tão voltando mesmo, né? E a Twister voltou já, né? É. Não descartam. Mas não posso confirmar nada. Isso aqui é um clássico, a Bróis verdadeira. NXR 125 Bróis. Essa é a Bróis, cara. É, é a Bróis mesmo. Com motor vareta semelhante, é da CG 125. Bróisona, gente. Isso aqui, ó, também tanque de guerra, tá? Isso aqui é uma Bróis mesmo. Tanque de guerra, não quebra. Não quebra, galera. Que é o primeiro modelo mesmo dela, né? É o primeiro. Primeiro, né? É um clássico também. Fala. Aí, eu chamo a atenção aqui. Eu gosto muito dessa moto aqui. XR200R. Então, cara, eu já rodei nessa moto. E essa moto, ela tem o mesmo motor da estrada, né? Tem, era uma família. É, cara. Essa moto aí, também muita gente vai descer uma lágrima aí, porque essa moto aí, muita gente teve. CBX200 estrada, NX200 e XR2. Exatamente. Nós temos todas elas aqui. A NX, ela tinha uma semi-carenagem, né? Isso. Então, passando ali, daqui a pouquinho. Isso, muita gente teve essa moto, cara. Uma parra de gente vai dizer, pode ver essa moto, gente. Isso aqui é lindo. E bem grafismo dos anos 90, né? Aquelas cores. Aquela bolsinha atrás. É. Aquilo ali pra você colocar os documentos pra você fazer trilha. Cara, é, velho. Eu era moleque, né? E eu, putz, por que que tem aquela bolsinha ali atrás? E aí, responde aí pra galera de novo. É colocar os documentos. Pra colocar os documentos. Porque você entrava numa trilha, né? Com equipamento, off-road. E os documentos, isso você colocava ali na bolsinha. Botava ali atrás. Legal, cara. Fascicão, né? Olha aquilo ali, vê a bolsinha ali atrás. Remeteu aos anos 90 mesmo. Pô, legal. Aventura na terra. É, muito bom. Gente, você volta no tempo aqui, tá? Essa aqui foi... Essa aqui é uma antecessora da Brossa. Então, eu tive essa moto, cara. É a XLR. Ela tinha uma pegada um pouco mais off do que a Brossa. Eu tive essa moto. Maravilhosa, cara. Foi escola pra mim essa moto. É, um tratorzinho também. É. Um motor 125 de vareta, né? Já tive essa aqui, viu, galera? Foi escola pra mim. Quando eu falo pra vocês que vocês têm que começar com a moto 125, essa aqui foi uma escola pra mim, tá? Essa também foi uma escola pra mim. Essa foi escola. Então, comecem sempre de forma gradativa. Isso aqui é uma moto também que não quebra. Tá bem cuidada, não quebra. E aqui vai descer lágrima também. Muitas lágrimas. Ainda mais nesta cor. Que é uma das cores mais clássicas da Saara, né? Honda Saara. Eu acho que a moto... Sei lá, cara. Eu sei que tem muita moto icônica aqui. Eu sei. Mas eu acho que o que vai gerar mais lágrima descendo é essa aqui. Sabia? Hoje. Essa moto, ela foi a antecessora da Falco, mas foi a percussora da XL 350, né? Só que ela é bem mais evoluída em relação à XL, com partida elétrica, descompressor automático, né? Aqui, uma partida elétrica... Gente, que loucura isso aqui, né? Você não tem problema do quique e do pedal, né? É. Partida elétrica, né? Câmbio de seis marchas... E o visual dela? Esse visual dela, na época, no começo dos anos 90, ela tinha um visual igualzinho da Africa Twin. É, europeia, né? Que estava lá na Europa. Isso. E não chegou a vir para o Brasil oficialmente. Isso. Alguns importadores trouxeram. Então, tanto essa como a Africa Twin, elas eram alusivas ao Rally Dakar, por isso que ela tem esse nome Saara, né? Inclusive, o Ayrton Senna fez campanha para a Honda. Fez, eu tenho uma foto dele. Tem, né? Mas ele está com uma NC lá. NC não, desculpa, uma NX. Mas eu lembro que ele fez campanha para essa moto. Ele usava a Honda, né? É. É. Gente, essa moto, ela está em estado de zero. Zero. Essa daí é zero mesmo. Zero. Zero. Saiu da linha de montagem. Gente, isso aqui, gente, isso aqui é para chorar. Olha isso aqui, galera. Zé Frisinhos de plantão, ó. É zero, galera. Zero, ó. Alinhamento, ó. Zero. Que loucura. Eu piro nessa moto, cara. Piro. Isso aqui é um clássico. Acho que a moto que me deixa mais... Tem umas de polícia ali. É uma CB400, mas essa aqui, para mim, é a moto mais icônica de toda essa coleção. Bom, aqui do lado a gente tem uma NX200, que faz parte daquela família, né? CBX200 Strada, NX200 e XR200. Cores fora da casinha, viu, galera? Os caras botando um rosa, botando um roxo. Tá? Totalmente fora da caixa. E anos 90, todas as montadoras trabalhavam muito cores. É, New Wave, né? É, exatamente, é. Trabalhavam muito cores, não somente a Honda, como as concorrentes. Era, realmente, era um show de cores. E aqui é a antecessora dela. É um NX150. De 92. Legal. 92. Vai ter um monte de gente aí, saudosista, matando saudade. Tem uma foto aqui, autografada, que vai ter um cena. Nessa aqui, né? Nessa daí. Tá até que esforço, tá no museu. Legal. Cara, essa aqui, eu lembro, moleque, vendo essa XLX 350, que é a versão off mesmo, puro sangue da Saara. Quem olha pra essa moto, vai entender que essa moto é maior do que essa. É a minha impressão. Porque o tanque é tão alto, que você olha, cara, essa moto é maior do que essa. Isso aqui é um monstro, galera. É um monstro. Fala aí. Bom, essa daqui já é uma das últimas XM1, né? Você tá doido. XLX 350R. Essa daqui já com descompressor, já não tinha o Kik tão difícil como as primeiras 250. É o mesmo powertrain da Saara, né? É. Isso aqui é a Saara com partida elétrica. E aqui com o Kik, né? E esse aqui com o Kik. Motor RFVC de 4V, monocilíndro. Eu ainda digo que essa moto, ela tem mais cara de... Tudo bem, ali tem cara de moto de rali. Essa aqui é rali puro, cara. Isso aqui é muito monstro, gente. Você olha assim... O porte dela, você olhando, é maior do que a da Saara. Exatamente pelo tanque ser mais alto, as aletas. A moto é muito robusta, gente. E ela tem porte de moto atual, tá? A gente vê assim, moto 350, dos anos 90. Isso aqui é 92, galera. Mas essa moto aqui não perde nada pras big de hoje, tá? E são 350 cilindradas. Ó, vamos ver a cabalaria dela? Ó isso aqui, galera. Olha isso aqui, galera. 30 cavalitos. Tá? Pequeno monstro. Quem tem... Você que tem uma dessa... Guarda, viu, Fih? É. É uma longa, uma valiosa. É. Aqui, bem interessante essa moto. É, Duty, né? Esqueram poucas. É a Dodge. XL 125 Dodge. Isso aqui é uma cargo off-road. É bem peculiar, né? Bem pitoresca essa moto. Qual é a aplicação dela no mercado? Fazenda. É uma fazenda. Ah, entendi. Ela usa em fazenda. Tanto que ela tem aqui esse bagageiro de atelo, na frente do caseiro. E ela tem cavalete dos dois lados. Ah, tá. Tem cavalete do lado esquerdo e do lado direito. Porque pra você parar em terrenos bem acidentados, você tem que ter como parar ela. Em 87? Em 87. Caraca. Motorização... 125, mas OHC. Não era motor de valeta, não. Já era motor mais esperto. O OHC. Eu não conhecia essa moto. Não conhecia. Foram poucas as vendidas, né? Elas saíram no meados dos anos 80. Acho que essa é uma das últimas unidades. Mas ela era mais pra exportação, pro mercado australiano. Ah, legal. Mercado australiano. Achei interessante. Essa aqui é a... A gente pode dizer que é a vovó da Broice? Isso. Essa é a XL. Essa aqui é uma XL 85. Ela é XL 125S. Esse S é de esporte. Por quê? Porque o motor também é motor OHC. Olha isso aqui que legal, cara. Gente. Só que ela é uma off-road, mas se você olhar lá atrás, ela é bichoque. A DUT também é. É. É bem na pegada. Não era que nem das XL. Das motos antigonas mesmo, das Scrumble até. As XL 150 e 350 já era o ProLink. Ali, olha os bichokes ali, ó. Com suspeição traseira bichoque. Aqui é 85, tá, gente? 85. Aqui também é um ícone. O XELão. Então, justamente porque nessa época a gente tinha 125XLinha, a 250XLão. E só para eu tirar a dúvida aqui, também a XL... Isso. Só que essa daqui foi a primeira. Ela é a XL 250R. E essa aqui veio depois. Essa é a XLX. Então, primeiro veio a XL. Que é essa aqui. Isso. A 82. E depois é que veio a XLX. E eu não posso esquecer do meu amigo Carlos Gonzalez. Carlão. Pô, eu tô aqui no... No Museu da Ronda. Não vou esquecer de você que tem uma... Ele tem uma dessa, cara. XELão. Cara, ele tem. O pessoal gosta muito de restaurar esse tipo de moto. Carlão, beijo pra você. Carlos Gonzalez. Tá aí, ó. Cara, essa aqui tá zero. Praticamente, né? Tá linda. Tá zero, zero ou ela foi restaurada? Os 40% das nossas que estão aqui são zero. Caramba. Mas tem algumas que foram restauradas. Olha isso aqui, gente. Quantos cavalos? 25 cavalos. 25 cavalos. E a gente manteve? Deixa eu ver lá atrás. 22. Então aqui já teve... Tem um motor ainda diferente. Esse motor, né? Tem um motor de válvulas independentes. E aí, pra 87, já passou a ser RFBC. Quatro válvulas radiais na cabeçota. Linda, linda, linda. Aqui a gente já começa a evolução, né? Já são motos mais contemporâneas. A CBR 150. Que é a irmã da CRF. Mesma motorização. Que é um pequeno capirotinho também. Essa moto, muita gente... É uma pena que tirou de linha. Mas é uma moto que teria saída fácil hoje, tá? Ela teve o mesmo problema do IPI nas importadas. Ela vinha na Tailândia. Aí ficou inviável, né? Exatamente. E aí, do lado dela, uma CB300R 2015. Eu acho o design dessa moto belíssimo. Ainda mais essas coisas, a HRC. É, é. Aqui... A Twister. Eu tive uma dessa, preta. Tive uma preta, cara. Ah, é da Estrada? Essa foi meu sonho de consumo e eu tive uma dessa. Então, essa aqui foi meu sonho de consumo por alguns anos, galera. Estrada 200. E na época, realmente, eu não tinha condições. Mas essa aqui foi a moto que eu tive. Aqui da minha esquerda para a direita está a evolução. Está a CBX 150 Aero. Eu comentei dos piscas embutidos lá na casa. Sim, sim, sim. Vendeu muito bem também a Aero. Depois, passando para a Estrada. E aí, é a Twister. Isso aqui é a evolução, tá, gente? É a evolução. Para o que a gente viu lá embaixo. Então, vamos dizer que essa aqui é a, sei lá, a vovozinha ou bisavó da CB300F. Vamos dizer que ela é a Bisa, né? A Bisa. A Bisa. A Bisa. Aí tem a avó. E as mães. E as mães, é. Da CB300F. Então, aqui está a história do que a gente veio para cá, do propósito. Então, são motos que são, desde lá, são confiáveis. Projeto confiável desde lá. Muito bom. E aqui tem o lado Curb Scooter. Cara, deixa eu só me apegar essa moto aqui. Vocês têm um puta projeto que é esse aqui. Uma moto do Black Hammer Rider. E é o seguinte, essa moto, ela flopou, gente. Sabe por quê? Por causa dessa bolha. Mas, ainda assim, isso trazia um conforto em pilotar espetacular. Essa moto, ela tem uma performance excepcional. Econômica, potente, confortável. Eu chamo scooter de moto, tá, gente? Vocês sabem. E com uma bolha que é fora da casinha, né? Não é muito convencional na estética. Mas, extremamente funcional. O que você acha dela, Alfredo? Ela dá uma proteção muito boa. Mas, você tem que saber sentar nela. Montar nela. Esse tipo de scooter que a gente chama, scooter do tipo flat floor. Ou seja, piso, assoalho plano. Você pilota sentado. Você não pilota montado. Então, se você sentar, na verdade, muito na ponta. Se você virar o guidão, você batia o capacete na bolha. Então, você tem que sentar lá. Ah, entendi, entendi. Você sentar lá atrás. Não, e o conforto de se pilotar uma moto, principalmente em viagem. Fazendo isso, zero problema. É, cara. Chuva. Você tinha uma proteção absurda com essa moto. Você pilotava na chuva e não se molhava. E ela veio com o Killers, né? Foi a primeira scooter que vocês trouxeram com o sistema Killers. Sem chave presencial. Isso. A PCX veio depois. Essa foi a primeira moto com chave presencial, tá, gente? Do mercado. Que a Honda trouxe, assim, de scooter, né? Essa aqui é a irmã mais nova dela, né? A 150. Sim, também. Aí a gente vai pra toda a linha de scooters que são extremamente confiáveis. São scooters realmente muito boas da Honda. Aqui o classicão mesmo, PCX, né? Também. Essa primeira geração, vocês foram muito assertivos no acabamento. E no sistema Start-Stop. Isso aí, quando eu pilotei a primeira vez a PCX, eu pensava que era magia, cara. Porque era difícil acreditar que ela pegava tão rápido. Eu não acreditava. Tinha aquela conversa, ah, isso vai detonar a bateria. Não, não usa a bateria. Pois é, cara. Explica um pouquinho como é que era o esquema. Usando a bateria na primeira partida. Aí a partir do momento que você começa a carregar os capacitores, ela tem uma descarga capacitiva que faz com que o motor que vai acoplado, ao invés de você ter um gerador, você tem um gerador e motor. Então ele é gerador enquanto o motor à combustão está funcionando. Aí ele vira motor quando o motor à combustão apaga. E aí a descarga dos capacitores nesse motor elétrico gira, o virabrequim, até que entre os quatro tempos ela pega de imediato. É, e a galera tinha aquela lenda, ah, isso vai estragar a bateria. Não, não. A primeira partida sim, mas a partir do momento que ela está aquecida. Usando a stop mesmo, né? Tanto é que enquanto ela não aquecia, não entrava a start-stop. Mas depois que ela aquecia, aí acendia a luzinha, a letrinha A, e aí o start-stop estava olhando, mas sem usar, cargar a bateria. E, gente, isso aqui eu achava que era magia mesmo, tá? Bom, eu... A minha bateria está acabando, eu vou ter que agilizar, mas eu vou fechar esse vídeo aqui só porque a bateria vai acabar, gente. Vamos avançar nesse clássico aqui, que é a moto que fez a revolução no mercado. Conta um pouquinho dessa história aqui. A C100 Dream. Essa moto aqui revolucionou totalmente o mercado de motos. Eu não digo só aqui no Brasil, mas o mercado mundial, porque a Honda, ela se tornou uma marca popular por causa dessa moto. Essa moto aqui foi a desrupção, né? Se a gente voltar no mundo, a gente já vendeu mais de 100 milhões de... Que nós chamamos de estilo cub. Até hoje no Japão é venerado. Venerado. Eu acompanho alguns perfis no Instagram da galera das cub mesmo. Sabe que faz acampamento, até hoje, cara. E essa daqui, ela é clássica com essa cestinha aqui na parte da frente, mas ela não tinha o espaço debaixo do assento. Quem criou esse espaço debaixo do assento foi a BIS, que foi o primeiro projeto nacional. Com esse design e com esse espaço debaixo do assento. Então, era uma cub com um espaço semelhante a de um scooter. E essa, só para fechar essa curiosidade, essa moto aqui, quando ela entrou no mercado norte-americano, a Honda, quando ela entrou, ela fez uma campanha publicitária mostrando que era para todo mundo andar de moto. Então, a Dream, ela veio para o mercado ocidental quebrando todo aquele paradigma e todo aquele conceito de que quem anda de moto tem que ser malvadão, chutador de lata. E que toda família pode rodar de moto de forma tranquila, versátil, econômica. Então, essa moto foi a disrupção do ocidente, galera. Eu não estou falando só da Ásia. Eu estou falando do ocidente. Essa moto, ela trouxe toda a disrupção. Era essa mesma campanha. A família toda andando de moto. É incrível, cara. Andando de Dream. E está aqui uma versão perfeita, perfeitamente preservada no museu. Alfredo, muito obrigado. Valeu pelo carinho. Obrigado por ter tido a paciência de rodar aqui comigo no final desse dia. E, gente, muito obrigado por assistirem. É um dia muito especial para mim. O Alfredo teve a gentileza. Infelizmente, não dá para mostrar tudo porque a bateria está acabando. Mas o Alfredo teve a gentileza de fazer esse tour aqui comigo para mostrar para vocês. Tem mais coisa, tá? Mas na próxima oportunidade, eu mostro para vocês. Obrigado, Alfredão. Joia. Valeu. Obrigado, Chico. Obrigado. Obrigado.